E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar esse dendróbio aqui Totalmente diferente pra vocês aí que não conhecem ele Isso mesmo, ele é um dendróbio, é um dendróbio australiano O nome dele, dendróbio wassele Essa planta aqui gosta de um clima tropical, tá? Então gosta daquele calorzinho, mas também não gosta de sol não Ela gosta de uma meia sombra, o que seria isso? Seria não sol demais em cima dele, mas também não sombra, não totalmente sombreado Ele precisa pegar claridade em algum período do dia, tá? Então, ele é uma planta que gosta de umidade Tá? Como vocês podem ver, ó Ela está plantada aqui no musgo Aí, ó Ela é branquinha Infelizmente algum bicho atacou uma haste dele lá No... como vocês podem ver Mas deu pra salvar o resto da floração aí, tá? A flor sai aí, ó Na base da folha Como vocês podem ver E aí ele dá essas florzinhas brancas De ponta cabeça Isso mesmo, ó Vou focar pra vocês verem, ó Reparem só Que a flor, ela sai de ponta cabeça Olha que diferente Ela é muito bonita, tá? Algumas pessoas têm uma dificuldade de cultivar ela Aqui em casa, até que ela vai bem Dá pra cultivar ela legal Como vocês podem ver, ó Tem umas quatro frentes aí Tá bonitinha Só tá precisando transplantar ela, né? Que já mais que saiu do vaso Mas fora isso, ó Ela tá no vaso de barro, né? Como todas as minhas orquídeas aqui Eu cultivo tudo no barro No vaso de barro E também no músico Porque ela gosta de umidade, viu? Ela não gosta de De pouca água, né? Ela gosta de manter uma umidadezinha Tá bom? Então, pessoal Fiquem aí com Essa planta australiana aí Lindíssima Aí, ó Que é o Dendróbio Wacell Espero que vocês tenham gostado aí De conhecer essa Planta diferente Que realmente Ela é bem exótica, tá? Então, se vocês gostaram Curta aí Ative o sininho Pra ficar dentro das novidades E não se inscreva Ou descrever no canal Tá bom? Obrigado Tchau 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 Tchau